É verdade, eu não tô de sacanagem, a Marvel de fato destruiu o universo da DC com o novo Thor que eles apresentaram e que tá totalmente diferente do que a gente viu no cinema. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal Thorioso. E o que aconteceu foi o seguinte, nos filmes a gente sabe que o Thor passou por uma jornada de mudança radical. Então o Ragnarok perdeu o martelo, cortou o cabelo, depois ele se tornou Thor o rei de Asgard, e aí se aposentou, ficou desiludido em Vingadores Ultimato, ganhou um peso, pra no fim das contas ele renegar tudo e decidir viajar pela galáxia deixando o trono de Asgard no comando da Valkyria. Pois bem, as coisas se desenrolaram de uma forma um pouquinho diferente nos quadrinhos. E talvez se os filmes fizessem de forma um pouquinho mais parecida fosse até mais épico, fosse melhor, eu acho que seria melhor, cá entre nós. Não tô dizendo que eu não gostei do Thor dos filmes, eu gosto, acho bem divertido, mas parece outro personagem totalmente diferente. Eu já falei sobre o Thor da mitologia aqui no canal e quais são as diferenças fundamentais entre ele e o da Marvel, mas nesse vídeo vamos nos focar em como é o personagem nos quadrinhos, ou melhor, como ele está agora nos quadrinhos. Por lá ele também passou por aquela época de ser indigno do Mjolnir, ele ficou lutando só com o machado dele, o Yarbjorn, enquanto o martelo do Thor ficou sendo usado pela Jane Foster. Arco esse que completinho contém um outro vídeo lá que tá muito, muito legal, um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito. Se você assistir aquele vídeo lá, você vai sacar várias referências que devem acontecer em Thor 4, Amor e Trovão, onde a Thor Jane Foster deve ser introduzida. E no fim de todo o arco da Jane Foster como Thor e do Thor indigno, rolou a Guerra dos Reinos, onde o Thor original precisou convocar outras versões dele mesmo. De outras pontas do espaço-tempo, veio o Rei Thor do futuro distante, veio o Thor jovem antes de se tornar digno do Mjolnir, junto com a Jane Foster como Thor e esse exército de Thor se uniu para enfrentar o Malekith, e assim acabar com a Guerra dos Reinos. O que é crucial nesse momento aí é que o Thor se dá conta que ele nunca foi e nunca será digno de usar o martelo Mjolnir, e por isso essa consciência de que nunca será completamente digno é o que torna ele digno, é essa humildade aí toda. Daí ele volta a empunhar o martelo dele, e o Odin, que nos quadrinhos também é bem diferente da versão dos filmes, enquanto nos filmes ele é um pai bondoso, um deus que se preocupa com tudo e todos, gente fina pra caramba, nos quadrinhos ele é um cara arrogante pra caramba, ele só quer saber dele estar certo, das suas vontades serem executadas, e mesmo assim naquele momento, no fim da Guerra dos Reinos, Odin se ajoelhou perante o Thor e disse que o seu filho, sim, deveria ser o Rei de Asgard, deveria ser o Allfather, o Pai de Todos, e com isso Odin se retirou e o Thor assumiu o posto de liderança em Asgard, virou o novo rei da coisa toda. Esse momento foi o fim de uma era do personagem nos quadrinhos, porque também foi o fim do Jason Aaron, como escritor das histórias do Thor. Esse cara foi responsável por algumas das histórias mais épicas do personagem, que estão sendo adaptadas aí pra Thor 4, a gente espera, e no lugar dele entrou Donny Cates, que mais notoriamente escreveu os quadrinhos recentes do Venom. E se você acompanha aqui o canal, tá ligado como o Venom foi transformado nas histórias recentes, ele se tornou um personagem totalmente independente do Homem-Aranha, com uma mitologia gigantesca dele próprio e dos simbiontes. O interessante é que o Donny Cates colocou na história do Venom algumas relações com o Thor lá no início, então agora ele assumindo as histórias do Thor faz até bastante sentido, podemos esperar Venom fazendo alguma participação especial em algum momento. Então você pode imaginar que rolou uma mudança de paradigma muito grande pro personagem, ele se transformou completamente. Agora, nessa nova fase, após a Guerra dos Reinos, nós vemos um rei Thor, já um tanto quanto entediado em um período longo de paz, pelo qual Asgard passou depois da Guerra dos Reinos, com um humor diferente, ele tá mais bem humorado, até parecido um pouco mais com o Thor do Chris Hemsworth nos filmes. E tudo ao redor dele também tá diferente. O Hamdal, por exemplo, que era o deus que via tudo e cuidava da Bifrost, foi substituído pela Lady Sif, em vez de um palácio dourado. Thor fez o trono dele de pedra e madeira, encostado na árvore Yggdasil, que é a árvore que conecta todos os dez reinos de Asgard. O símbolo do personagem foi apresentado como uma runa nórdica, que simboliza defesa e destruição, e ele apareceu usando um capacete de chifre de bode, que pode muito bem ser uma homenagem aos bodes que puxam a carroça dele. São o Tungrsni e o Tungnjóstar, eu acho que é assim que fala. Em determinado momento, o Thor iria fazer um pronunciamento, um grande discurso real pra todos os habitantes de Asgard. E quando ele estava ali, prestes a fazer o discurso, ele viu neve caindo e quem aparece do nada é o Galactus, no meio de todos os súditos lá. Várias pessoas morreram nesse acontecimento, e óbvio, Thor, enfurecido, voou pra cima do Galactus, e iria descer porrada quando o Galactus pediu ajuda, dizendo que a praga estelar, o grande inverno negro, estava chegando e só o Thor poderia impedir isso. Esse momento, inclusive, faz uma referência direta ao momento de Guerra Infinita, quando o surfista prateado cai no Sanctum Sanctorum, nos quadrinhos, anunciando a ameaça de Thanos, momento esse que foi recriado no filme Vingadores Guerra Infinita com o Hulk. Bruce Banner chegando no Sanctum Sanctorum e também anunciando a ameaça do Thanos. É muito legal ver essa referência aí, mas tem uma pegadinha, porque o Galactus disse que só o Thor poderia impedir, mas existe um interesse por trás disso tudo, e a gente vai descobrir no final da história. Pra resolver essa treta, o Thor chama todos os arautos do Galactus pra perguntar que desgraça é essa de inverno negro? O que é essa praga estelar? E aí quem surge é o surfista prateado, que não é mais prateado, ele tá preto, explicando o que é o inverno negro. E pra isso ele reconta a própria origem do Galactus. Pra quem não sabe, o Galactus é um ser mega poderoso do universo Marvel que consome planetas. Há muito tempo estão especulando que ele vai aparecer nos filmes, uma hora ou outra. E a origem dele é que ele era de um universo que foi destruído antes da criação desse universo atual onde os super-heróis existem. E por ter sobrevivido à destruição de um universo e o surgimento de outro, ele virou essa criatura, esse ser cósmico mega poderoso que precisa consumir planetas pra sobreviver. E o que o surfista prateado conta é que o que destruiu o universo original do Galactus foi exatamente esse inverno negro. Esse é o fim definitivo dos universos. E é exatamente isso que vai fazer o universo descer, ser destruído ali na frente. Se você tá curtindo esse vídeo, antes de continuar, vai se inscrevendo e ativando as notificações porque aí você se torna um Lokia também. E acompanha as nossas conversas aqui de segunda a sexta sobre quadrinhos, cinema e super-heróis desse mundo todo que a gente adora. E você que já é um Lokia, muito obrigado pela sua companhia aqui sempre. Vocês são os melhores. Mas beleza, inverno negro, fim do universo, nenhuma novidade pros quadrinhos da Marvel. Qual seria a solução pra essa grande ameaça que o Thor deveria enfrentar? O surfista prateado também sabe. Ele revelou que existem cinco planetas que ele manteve escondido do Galactus durante o tempo todo que ele atuava como o arauto dele, porque esses planetas seriam capazes de dar um poder inimaginável pro Galactus. Então a solução que eles teriam pra enfrentar o Inverno Negro seria guiar o Galactus pra esses cinco planetas e assim oferecer pra ele um poder inimaginável capaz de impedir o Inverno Negro de uma vez por todas. Na prática, eles precisavam dar mais poder pra um inimigo, um grande vilão, pra assim conseguirem vencer outro grande vilão. Só que na hora de abordar o Galactus com essa proposta, ele entendeu, mas não aceitou que o surfista prateado nem nenhum dos outros arautos guiasse ele pra lá. Aí que o grande plano do Galactus foi revelado, porque ele havia visto que o Thor seria o fim dele. O Inverno Negro mostrava pra cada uma das pessoas que o experienciava o seu fim definitivo, e o Galactus viu o seu fim definitivo no Thor. Por isso ele transformou o Thor em um novo arauto dele. Porque no fim de tudo, quando eles vencessem o Inverno Negro, ele gostaria de ter o Thor por perto pra eles trocarem uma ideia sobre esse fim aí definitivo, sobre o momento que o Thor mataria o Galactus ou não, como seria esse negócio todo. E isso explica o novo visual estranhíssimo do Thor que haviam apresentado anteriormente. Na hora que eu vi isso, eu não entendi nada. Como que o Thor ia ficar desse jeito? Mas tá explicado, além de ser o Rei Thor com todos os poderes do Deus do Trovão, agora ele também é o Arauto do Galactus e tem todos os poderes cósmicos relacionados a isso. E isso também explica o fim do universo da DC, porque o Donny Cates, o próprio roteirista do quadrinho, postou no Twitter umas prévias do próximo quadrinho que ainda vai sair lá nos Estados Unidos no momento que eu tô gravando esse vídeo. E essa outra edição faz uma referência óbvia ao Inverno Negro destruindo o universo DC. Claro que por ser um quadrinho da Marvel e não ter autorização, eles não podem mostrar exatamente os personagens e as localidades, mas as referências são muito, muito óbvias. Nós vemos o Jimmy Olsen olhando pro céu à espera do Superman. Tem um prédio com um globo em cima, que é muito semelhante ao prédio do planeta diário. E claro, a silhueta do Superman passando lá atrás é óbvio que é o Superman, gente. E nos textos são descritos um deus do sol, pra quem conhece óbvio que é o Superman, um deus de luz esmeralda, que é o Lanterna Verde, um deus da escuridão, talvez, é o Batman, um deus do oceano, que é o Aquaman, e um deus da velocidade. É descrito também que aquele universo é protegido por uma liga de deuses, e que muitos deles são tão poderosos quanto os da Marvel. Vale dizer que ele menciona Marvel com um trocadilho lá em inglês. Mas mesmo assim, aquele universo foi destruído. Será que isso foi um ato de ataque a DC? Um ato de provocação? Na minha interpretação não, até a forma como o universo todo foi descrito, pareceu muito mais como uma homenagem. Pra você ver que nem mesmo quem trabalha nos quadrinhos tem essa rivalidade acirrada entre Marvel e DC. Coisa que não deveria mesmo acontecer entre os fãs. Não é questão de qual lado é melhor, mas sim, qual lado você prefere mais, ou qual lado tá contando uma história que você tá acompanhando, enfim. Foi uma homenagem incrível, é uma história que com certeza eu quero saber o desfecho, tô curioso pra ler mais. E se você também tiver curioso, deixa comentado aqui embaixo, que aí eu posso fazer um vídeo no futuro, contando como é que acaba essa história toda, como isso vai terminar. Vale deixar aqui uma dica, se você não me acompanha no Instagram, arroba miguel loque, eu publico uns vídeos curtinhos lá, com umas teorias, umas informações extras, coisas que não cabem aqui no YouTube às vezes, mas saem por lá. E aí você vai ter a experiência completa Miguel Loquia, olha aí. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Bem na hora, a bateria da câmera tava acabando, ó. E aí